Caia a tarde feito de adulto Um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos a lua Tal qual a dona de um botão E de a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens lá no macabogão do céu Chamavam rachas torturadas Que isso, louco, louco O bêbado com chapéu fogo Faz irreverências mil Pra noite do Brasil, meu Brasil Que sonha com a volta do irmão do entio Com tanta gente partiu No ramo de foguete Chora A nossa panama gentil Chora marias e clarícias No solo do Brasil Mas sim Mas sim Ah, eu sei que uma dor Assim urgente Não há de ser inutilmente A esperança Não há de ser inutilmente Então, não há de ser inutilmente A esperança Equiprista Sabe que o show de todo artista Tem que ir com ti no hotel Tem que ir com ti no hotel Tem que ir com ti no hotel Brasil